No Sempre Feliz de hoje, nós vamos acompanhar um pouco do que é tendência da moda masculina. Vamos ver algumas opções de roupas para trabalho. E para isso eu recebo o Carlos Amorim, diretor executivo da Ponto M. Tudo bem, Carlos? Ótimo, graças a Deus. Pois é, nós temos aí muitas coisas interessantes para a gente falar agora nesse inferno, né? O que não pode faltar no bar da roupa de homem? Olha, o que não pode faltar no bar da roupa de homem é o eterno, o inferno. Aquela peça básica. O eterno realmente é uma peça que ela não pode faltar no bar da roupa de homem. Porque é uma peça que você vai precisar dela um dia. De alguma maneira você vai estar, né? Sendo necessário você estar utilizando. Então, para mim, o eterno é uma peça que não deve faltar no bar da roupa de homem. Dependente de a gente estar falando de um jovem, de a gente estar falando de alguma pessoa mais meia idade, isso não tem nada a ver com a idade. Isso faz parte de um guarda-roupa elegante de um homem. Exatamente, por exatamente isso que eu estou querendo dizer. Porque tanto faz o jovem, né? Porque hoje, na Porto M, nós atendemos de 18 a 80. Então, antigamente era de 18 a 80. Mas como você está vendo mais, hoje nós estamos atendendo de 18 até mais ou menos, por 100, mais ou menos. Então, e por isso que eu disse, o eterno é um eterno. Porque o eterno, ele realmente tem essa característica de você estar sendo usado de alguma maneira. E algum dia, então, foi isso que o eterno, ele não pode faltar de potes alguma no bar da roupa. E depois, hoje eu digo que não pode faltar também o cabã. O cabã... O cabã. E o cabã, exatamente, ele é uma coisa menos formal do que o blazer. É como se fosse uma jaqueta, mas ela é mais arrumada. Exatamente. E outra coisa, ela é mais moderna, porque você pode usar tanto com uma calça jeans, quanto também com uma gravata. Isso é ótimo, né? Nos dias de hoje, gente, isso é praticidade. Exato. É um tipo de peça, então, também que não deve faltar no guarda-roupa de um homem. Porque vai atendê-lo, né? Numa ocasião mais social e numa outra mais forte. O homem, quando ele escolhe e coloca o cabã, independente de onde ele estiver, ele vai estar bem visto. Cabã, hoje, a peça mais moderna. Eu sempre falo isso nas entrevistas, sempre falo isso exatamente, porque é uma peça que não pode, né? Porque, para que pareça, hoje, quem esteve na loja da Ponto M foi o Pucca, né? O governador do Cuseto. E a primeira coisa que ele se encantou foi o cabã. Carlos, nós trouxemos aí alguns modelos, né? Nós vamos mostrar primeiro o terno. Terno. Terno, então vamos lá. Hoje, o terno que, uma das coisas que o homem tem que ter no guarda-roupa, ele deve ter três ternos no guarda-roupa, sabe? Um é o terno risca de giz. O risca de giz é o que os atributos do Euclides estão vestindo, né? Porque ele é mais usado para uma hora mais formal, mais à noite. E também, o homem também deve ter no seu guarda-roupa um terno mais claro, que é o cinza e o azul marinho. Me explica um pouco sobre esse negócio de corte italiano, esses cortes que diferenciam, às vezes, alguns ternos. Eu já entrei em algumas lojas e eu vejo algumas pessoas me perguntando, é, corte italiano, não sei o quê. É, o corte italiano é exatamente o que o Euclides está vestindo. É esse daí. É, você, se o Euclides der uma voltinha, né, bem devagar, ele vai vir ali atrás, perto do braço dele ali, tem uma abertura. São duas aberturas laterais. Ah, sim. Tá vendo? Então, exatamente, o que faz com que ele seja um corte italiano. Um corte italiano. Isso. Entendi. Muito bem. Ele está vestido, ele está vestido aí com uma gravata, hoje, um lilás, é muito interessante. O lilás é uma cor que ele abelha. E ela está muito forte há alguma temporada, sabe? É mesmo? A camisa lilás, a camisa que mais vinte, na .em, hoje, para a máscara social, é a camisa lilás. Então, isso é bom para que os homens não tenham preconceito, né, com as cores. As cores são muito bem-vindas, mesmo sendo agora no inverno. É, mesmo sendo no inverno. Não são sempre bem-vindas, né? É, as cores mais fortes, né, os invernos, as cores mais escuras, mas com o lilás ainda, é uma função de sólido no inverno. Entendi. Bom, nosso próximo modelo, quem é? Nós estamos aqui, o Matheus, né? Matheus. É, o Matheus, ele está vestindo hoje também, que não pode faltar de fotos alguma, não. Quando a roupa masculina é o jeans. É, calça jeans. É, realmente, é, hoje, né, você pode jogar o jeans com várias peças, né? Você pode ter o jeans hoje com uma jaqueta, você pode colocar o jeans hoje com blazer, você pode colocar o jeans exatamente com cabã, né? Aquilo ali é a jaqueta. Aquilo ali é a jaqueta. Aquilo ali é a jaqueta, ele está vestindo uma jaqueta Pierre Cardin, né? É, e uma camisa também da Y, também, que você encontra na ponta M, exatamente. E aí, cadã, e só na ponta M, tá, gente? É, é, exato. É, a jaqueta, então, você vê que, realmente, a polo, ela é uma peça que também não pode faltar. Vamos aproveitar e falar um pouquinho de roupa do trabalho. Nós já falamos do pé, estamos falando agora aí da roupa do Matheus. Com a diferença, ali são dois estilos bem diferentes, né? O meia e o cliques, né? O meia e o cliques, né? O meia e o cliques, estava ali com o terno, com a roupa mais social. E o Matheus, com a roupa mais despojada, né? Vamos diferenciar isso numa ocasião de trabalho. Isso, é, o terno. Numa ocasião de mais formal, né? Você usa o terno, né? Porque hoje, querendo ou não, as pessoas, elas esquecem que é o contato maior que ela tem hoje com as pessoas, exatamente, no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho que ela tem que se mostrar, porque é o lugar onde existe a competitividade, né? Onde existe, ali, você tem que estar bem, né? Para que as pessoas se venham, né? As pessoas, às vezes, falam, vamos trabalhar de qualquer jeito. Não, você tem que trabalhar. Ah, esse é o seu cartão de visita. Isso. Então, se o ambiente de trabalho, que o ator, o trabalho, ele tem dois ambientes, o formal e o informal, né? Então, no formal, você usa exatamente o terno. O terno, você usa ele com, é, o ambiente de trabalho junto ao terno, é a gravata. A gravata, e o que vem por baixo, é a camisa, né? Que você pode mudar, né? Uma camisa branca, uma camisa relata, uma cadeira, né? Mas, o terno, o uso formal. Quando você olha, por exemplo, o Mateus, nós estávamos olhando para ele, eu comento que as pessoas estão montando o ambiente, né? Mas, é informal, porque é muito ali que você tem aquele dia a dia. O que não se pode hoje, o ambiente de trabalho, é a questão da bermuda. Ah, eu ia te perguntar. Tá. Mesmo aquelas lojas de motos, vamos supor, no final de semana, aquelas lojas de motos, né? Funcionam no sábado, ali, naquele calorzão, verão. Mas, eu, particularmente, eu acho que o ambiente... Não é aceitável. Não é aceitável. Eu acho que a bermuda e uma camisa de um time de futebol, por exemplo, né? Não combina com o ambiente. Deixe-me um aceito, né? Deixe-me a bermuda, a blusa do seu time favorito, para uma outra ocasião, realmente, quando você estiver no seu aceito. Mas, quando você estiver trabalhando, seja sábado, seja verão, seja inverno, temos que estar sempre, de preferência, de pontuí. Ah, você, filho, óbvio que vem. É a sua brinda ela, hein? Vamos falar agora sobre o nosso outro modelo, Carlos. É, nós estamos, como o Diego, né? Rafael, né Diego? Você é o Rafael, isso. Então, o Rafael, ele está vestindo com uma calça de ságio. Vocês podem ver que é a calça de ságio com uma camisa mais colorida, né? E a camisa, ela é uma camisa de linha, que agora, para o inverno, é o que mais vende. É o que mais vende, porque você pode usar durante o dia, né? Durante a noite, você... Não é tão pesado, né? Não é tão pesado, né? E, então, realmente, as cores são cores mais fortes. E a calça de ságio, ela pede isso. Ela pede uma camisa mais colorida, mais mistrada, né? Então, é realmente uma peça para o dia a dia do trabalho também. Essa parte que você falou, a calça de ságio, ela pede uma blusa mais estampada. Mais estampada, exato. Porque, na verdade, é o seguinte, porque as cores da calça de ságio, elas são cores mais maior, mas eu vejo, são bege, são caque, né? Você coloca um bege com bege, você vai... Entendi. Aí você aproveita para destacar, né? Sem pesar, né? O traço, né? Tudo da calça, que é uma calça mais neutra no corpo, neutra, que a cor da camisa, que ela vai saindo. Então, por isso que a gente sempre pede para poder fazer essas diferenças.